Ô Virginia, como que as mães narcisistas se comportam num velório dos seus cônjuges, dos seus maridos, dos seus esposos, do seu pai, né, você que é sobrevivente ou do seu padrasto, como que a sua mãe narcisista se comportou? Deixa aí nos comentários, eu fiz uma enquete lá no Instagram, aproveita pra me seguir, é o como.superar.mães.narcisistas, vou deixar aqui na descrição, e lá 42% das pessoas disseram que a mãe narcisista deu um show de interpretação no choro, no chororô, né, porém, curiosamente, não tinha lágrimas, né, já até conversei com alguns sobreviventes, mas não tem lágrima, é aquele choro que não desse uma lágrima, que é choro de falsidade, lágrimas de crocodilo. Algumas choravam, de fato, mas a maioria que relatou que a mãe narcisista faz o show do chororô, são lágrimas de crocodilo que não saem lágrimas, né, só ali no cantinho. 22% disseram que elas agiram de forma fria, 20% disseram que elas agiram normalmente como se nada tivesse acontecido, e 16% disseram que as mães narcisistas, elas simplesmente fizeram o show da simpatia, serviram um cafezinho, contaram piadas, riram, não parecia um velório, parecia uma festa. Eu achei que isso fosse ser menor, porque esse é um perfil mais da mãe psicopata, mas como muitos entre nós não sabem ainda se as mães são narcisistas e psicopatas, ou só narcisistas, ou só psicopatas, porque muitos confundem. A mãe é totalmente psicopata e está achando que ela é só narcisista, e não é. É mais o perfil da mãe psicopata ter essa frieza de iceberg e achar graça num momento tão triste para o restante da família. O mais estranho é como esse perfil dessa mãe que age super missimpatia, é que as pessoas olham e acham normal, porque ela está sempre simpática, ela está sempre fazendo piada, a pessoa conhecida por ser meio sem filtro, e ri quando não deveria rir. Ai, ela é assim mesmo. Nem notam que ela está ali no velório do próprio marido e está fazendo piada. Então, 42% agem fazendo esse show do chororô, 22% agem de forma fria, 20% agem normalmente como se nada tivesse acontecido, e 16% agem como se fosse ali um evento social, porque para elas que estão sempre em busca de macacos voadores, de fãs, o velório do próprio marido pode ser um bom momento para manipular através da simpatia, para coletar ali mais fãs e aliados, macacos voadores. Inclusive, tem até um caso de uma mãe narcisista aí, que eu não vou dizer o nome, recentemente o marido morreu, veio a óbito, de maneira que ainda não se sabe ao certo, né? A perícia, o IML investigou, foi por uma queda, foi um coágulo na cabeça em virtude de uma queda. Só que como essa pessoa caiu? Ninguém sabe como esse marido caiu, né? Para uma pessoa, ela disse que ele não caiu, porque senão teria contado. Para os parentes desse marido, ela disse que ele teve uma queda de joelho, mas que não bateu a cabeça. Para outras pessoas, ele disse que ele tropeçou na frente de um supermercado e o degrau era alto, aí ele caiu, histórias desencontradas. Isso é muito frequente, gente, e não se é investigado, né? Acaba a polícia não investigando porque os parentes que restaram não registram boletim de ocorrência, não entram com o processo investigando. Eu tenho casos de sobreviventes que desconfiam que o pai foi envenenado, que estava no hospital e foi para casa, e aí a mãe narcisista dava os remédios totalmente errados de propósito, e não tinham como comprovar que elas estavam, essas mães narcisistas ou psicopatas, né? Estavam dando a medicação errada com o propósito que ele fosse morto, né? Viesse a óbito. Então, sempre tem esses casos. Normalmente, a família não investiga e tem que investigar. Virginia, eu vou comprar briga com uma onça. Tem que fazer isso. Por quê? Se os familiares não fazem, elas continuam fazendo, porque daqui a pouco, gente, elas casam novamente, porque elas estão atrás de sugar os outros. E vai fazer, vai matar outro. Então, os familiares que estão ali, não tenham medo, né? Não tenham medo de você que tem uma mãe narcisista, aconteceu isso. Entra com o processo na justiça para investigar. Se você duvida que a morte, a causa da morte não ficou clara, entre com o processo. Se você não entrar, a polícia não vai investigar. Só vai ser mais um idoso morto e a polícia não está nem aí. Precisa de alguém se pronunciar juridicamente ou registrar um bolete de ocorrência ou entrar com um processo para investigar a causa da morte, para que se saiba de fato do que esse pai ou essa mãe morreu. Então, você imagina, para elas que são narcisistas e não possuem empatia, elas conseguem criar situações. Eu já fiz até um vídeo recente, né? Como que elas maltratam os maridos, né? Derrubam quando são idosos. Em caso, né? Eu contei nesse vídeo que ela frequentemente derrubava o marido. Ele aparecia com roxos, até braço quebrado. E aí botava a culpa no cuidador, que olhava ou que caiu sozinho. Ah, seu pai é teimoso. Muitas vezes ele nem consegue mais falar, né? Devido a algumas doenças. Ah, ele é teimoso. Seu pai foi inventar de levantar sozinho para não põe. Ele caiu quando, na verdade, elas derrubam. Teve caso que a filha da mãe narcisista colocou ali câmera e descobriu os maus tratos com esse pai idoso. Então, quando não se tem esses mecanismos de filmar e tudo mais, não dá para saber. Você só suspeita isso. Se você suspeita que seu pai está sendo agredido pela sua mãe narcisista, registre um boletim de ocorrência. Não deixe para lá, não, porque elas continuam fazendo as coisas erradas e elas fazem bem feito para não serem descobertas, porque não tem punição. Quando não tem punição, elas continuam fazendo essas coisas. Não tenha medo de comprar briga se esse pai é uma pessoa que você gosta, que você ama, né? Então, normalmente, elas se comportam assim. Ou são minha simpatia, ou agem de forma normal, ou de forma friamente, ou elas fazem aquele show, aquele drama, tá? Com o marido, o marido, né? O marido ou o esposo, né? E, Virginia, e se um dos filhos morre? É a mesma coisa, tá, gente? Já me fizeram essa pergunta. A mesma coisa. Não pense que ela vai sofrer por você ter partido, ela vai ter dado, graças a Deus, como muitas dão graças a Deus quando o marido morre, elas podem dar o golpe do baú em outro senhorzinho por aí. Então, não deixem de investigar a causa, tá bom, queridos e queridas? Espero que tenha tirado essa dúvida de vocês. Fiz a enquete para responder essa pergunta. Me siga no Instagram. Tem cupom de desconto, ó, o Coelhinho da Páscoa está trazendo para você 15% de desconto com o cupom PASCOA15. Garanta sua vaga, se inscreva no curso. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. E você já aproveita e entra para a turma da terapia em grupo, que inicia agora dia 19 de abril de 2023. Não sei quando você vai ver esse vídeo. Participe da terapia em grupo. É um lugar seguro e acolhedor, onde você vai trabalhar o estresse pós-traumático complexo. Coelhinho da Páscoa se despedindo. Se você gostou, deixa sua curtida, compartilhe e deixem nos comentários como a sua mãe narcisista ou psicopata agiu no velório do seu pai e do seu padrasto. Um abraço para todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.